Olá, minha gente, boa tarde. Novamente, mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Meu nome é Eli Silmar Vidal. Pois muito bem. O título deste de hoje é A Busca pelo Respeito. Até onde se pode ir? Bom, nós estamos vendo aí um movimento pseudo-artístico e cultural com alguns nomes da cultura, da arte e da cultura brasileira. Eu digo arte e cultura e tudo que eu falar de arte e cultura aqui neste programa, vocês podem levar tudo como entre aspas, porque esses artistas, para mim, são debiloides. Mas tudo bem, vamos analisar o porquê disso. Bom, nós vimos aí esse movimento, então, que agora está querendo mostrar um Jesus Cristo gay. Um Jesus Cristo que, segundo o ponto de vista deles, é algo que é motivo de, digamos, no mínimo de que eles possam fazer como eles acham que podem fazer. Muito bem. Mas eu vou ver aqui pelo... vou pegar uma pessoa especificamente, a cantora Daniela Mercury. A cantora Daniela Mercury, entre outras coisas, há um tempo atrás, ela se declarou lésbica e diz ter se apaixonado por uma jornalista, separou-se do marido com quem ela tinha, se não me engano, três filhos e foi viver com essa jornalista. Elementar que ela pode fazer o que ela quer da vida dela. Isso não está em discussão. Até onde ela puder ir sem que isso invada a privacidade alheia, eu creio que ela pode fazer o que ela quer da vida dela. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito também dos filhos dela, nem tampouco do ex-marido dela e nem tampouco da família dela ou mesmo da família da jornalista com quem ela se amigou e etc. Ou se casou, não me interessa. Bom, a cantora Daniela Mercury, ela resolveu vestir seus bailarinos de freiras e, ao vestir-se de Nossa Senhora, zumba da religião e da fé católica. E, por conseguinte, de toda uma tradição de um povo que hoje beira os aproximados 200 milhões de habitantes. Quando esse povo, por entender-se ofendido em tudo o que preserva, seja como cultura regional, religiosa ou mesmo por um certo carinho herdado de seus ascendentes, então a hipocrisia aparece. Porque a artista, retomo aqui, artista entre aspas, reclama alegando que o que ela faz é apenas utilizar-se de uma liberdade de expressão e que aqueles que reclamam estão exercendo uma censura ao trabalho artístico. A partir daí, ela grita em alto bom tom que o mesmo povo que lhe enriquece ao absorver aquilo que ela chama de arte e que não somente paga os ingressos para vê-la, mas também consome seus CDs, DVDs, etc. Esse povo, então, passa a ser qualificado como intolerante, radical, extremista, preconceituoso e homofóbico. Muito bem, senhora, cabeça aberta, intelectual das intelectuais. E onde fica nessas qualificações a sua não aceitação da cultura que esse povo busca preservar? Pois é, até aqui nós já vimos aí um pouco da falta de lógica. Ora, se nós podemos aceitá-la falando o que quer dos nossos ícones, dos nossos símbolos, sejam eles religiosos ou somente culturais? Não importa. Por que que, então, ela não pode sentir-se à vontade quando nós a criticamos? Afinal de contas, ela está criticando toda uma cultura, todo um movimento que já vem de longos e longos anos, de longa data. Não é uma coisa que nasceu ontem como ela. É uma coisa que já vem de muito tempo. Aliás, eu digo nasceu ontem como ela, mas assim, não podemos ignorar que ela é velha. Ela já não é mais uma mocinha, né? Ela é uma velha, é um estereótipo de garota. Ela não é mais a garota. Ou a garotinha cantada pela, como chama aquela mulher, ah, esqueci. Tinha uma cantora que falava da garotinha, né? Eu não sou mais uma garotinha. Então, ela não é mais uma garotinha que brinca. Ela já está falando sério. Então, essa liberdade de expressão que ela busca encontrar e que ela reclama que nós não damos a ela, é a mesma liberdade de expressão que ela não nos permite. Bom, senhora intelectual. Ah, perdão. Já não sei mais se devo chamá-la senhora ou senhor. Afinal, segundo eu acabei de falar logo no início do texto, você aboliu a tradição de que quem nasce como com o badalo é macho e quem nasce com a concha é fêmea. Em sua imaginação, parece-me lógico que quem nasce com a concha pode ser, sim, um macho ao mesmo tempo. Na sociedade que vivo, isso pode também ser chamado gilete. Observe que estou usando a minha liberdade de expressão, senhora artista. Então, veja, na minha sociedade, na sociedade que vivo, essa tua atitude, né, de ser macho e fêmea pode ser chamado gilete, porque corta dos dois lados. Mas voltando ao ponto, porque o povo que não gosta de suas galhofas tem que ser intolerante, radical, extremista, preconceituoso e homofóbico, uma vez que você e os seus pares acham normal o inverso ser natural. Por que nós não podemos continuar querendo aceitar o que vemos como sendo o real, lógico, natural e normal? Por que que nós temos que olhar como você olha pelo espelho? Ou seja, você se olha no espelho e se vê, sei lá, algo que não é bem aquilo que eu estou vendo. Eu vejo você, Daniela, como uma mulher. Mas creio que você não se vê como uma mulher, uma vez que você adota uma outra mulher. Embora eu não queira saber quem é o macho na relação, não me interessa. Creio que duas vulvas não poderão fazer o papel de um macho e de uma fêmea, salvo que entre na brincadeira um consolo ou coisa que o valha. Quer dizer, então não há aí nessa coisa a naturalidade. Ou seja, eu não estou te vendo como te vejo sem ser por um espelho. Pelo espelho eu tenho a visão inversa. Uma visão, digamos, deturpada da realidade. E é mais ou menos aquilo que você está querendo ver. Ora, você quer ver a nossa sociedade pelo teu ponto de vista? Não tem problema, minha criança. Sinta-se à vontade. Pode sentir-se à vontade, não tem problema. Você já está na idade de babá na fronha, por causa da tua idade mesmo. Então não tem problema nenhum. Você pode ver o que você quiser. Se acha que meia, ao contrário de se usar nos pés, é para chupar, bota uma meia na boca. Fique à vontade. Você acha que a urina, embora a gente despeje ela no vaso sanitário, seja para que tome? Fique à vontade. Sinta-se à vontade. Totalmente à vontade. Isso é uma coisa que vai de cada um. Então você estaria exercendo a sua liberdade de expressão. A sua liberdade dentro deste mundo democrático. tão aclamado por ti e aclamado em seus shows. Você reclama de uma sociedade democrática, mas é lógico, natural, porque você está dentro dela, né? Eu nunca vi você ir fazer um show, por exemplo, em Cuba. da Venezuela, travestindo o Fidel Castro de gay. Ou na Coreia do Norte, travestindo o Kim Jong-un de gay. Nunca vi. Aliás, eu acho que ficaria muito bonito, Daniela Mercury. Vai lá na Coreia do Norte, manda teus bailarinos cortarem o cabelo, tipo o Kim Jong-un. E daí você faz assim as tuas galhofas lá para nós vermos como que o Kim Jong-un vai adotar essa postura tão liberal, tão esquerdista, né? Tão maniqueísta como você apresenta. Bom, mas nós vemos, então, que... Veja, eu acho que você pode, sim, ver as coisas pelo teu espelho. E nós, naturalmente, pela sociedade que representamos, também podemos vê-la pelo nosso ponto de vista. O que não seria ilógico. Afinal de contas, da mesma forma que você pertence a esta sociedade, nós temos igual direito do pertencimento à mesma. Afinal de contas, somos, ao que me consta, nossos registros de nascimento nos dão a mesma bandeira ideológica, a mesma bandeira patriótica, né? Ideológica não, desculpa, a mesma bandeira patriótica. Nascemos no Brasil, né? Então somos brasileiros, por consequência. Você, hoje, se arvora a mentora intelectual brasileira. Eu acho que você não chega aos pés nem do... Puxa vida, olha, nem do próprio Jean Wyllys. Mas tudo bem, se você se acha um pouco superior a ele, é um direito que te assiste. Gosto dos teus trabalhos, naturalmente, não tenha dúvida. Não tô aqui pra criticar uma grande parte das músicas que ouvi tuas, e eu dou próprio desempenho artístico no palco como cantora e bailarina. Aliás, até muito bonita, por sinal. Vamos e venhamos. Não podemos, apesar da idade, apesar de eu dizer que você tá velha, é claro que, veja bem, eu tenho 60 anos, um homem de 60 anos pode achar uma velha como você bonita, não tem problema nenhum. Ficaria estranho um homem de 20 anos te achar bonita. É claro que ele vai te chamar de tia, né? Titia, coisa parecida. No meio artístico, não, porque as pessoas, elas se sentem vexadas, tá? Mas no meio normal, claro, se você sair à rua e ninguém te reconhecer, cuidado, vão te chamar de tia, de senhora, de vovó, coisa parecida. Mas é claro que dessa forma como a figura se apresenta, a Daniela, achando-se a fina flor da cultura, ou como diriam alguns, a última flor do lácio, ela se acha a outra e única pessoa no mundo com conhecimento e cabeça aberta o suficiente para entender o restante do mundo. aparece na mídia reclamando porque ela se torna a vítima, uma vítima, uma perseguida por conta de pessoas que são intolerantes e que querem cercear a liberdade de expressão. E ela não percebe que ela, ao atingir o que ela chama de intolerante, ela está também fazendo a mesma coisa, ela está cerceando a minha liberdade de expressão. Eu tenho o direito de ter a minha liberdade de expressão, até porque eu não concordo com as atitudes que ela apresenta. Algumas, lógico, como já disse, bonitas, gosto, já vi vários shows dela, ouço de vez em quando alguma música dela, até porque é impossível não ouvir, uma vez que ela está na mídia. Então, quer dizer, é impossível não ouvir. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que ela quer, então, desta feita, nos colocar como os intolerantes e posar de vítima. E assim, naturalmente, consegue o quê? Mais visibilidade, né? Porque o nome dela aparece mais na mídia. Ela consegue mais entrevistas, naturalmente, porque ela é mais buscada pelos jornalistas, porque, imagine como é que ousam querer bloquear a liberdade de expressão da Daniela Mercury e amplia seu leque de shows. E, claro, o que não poderia deixar de acontecer, ela ganha com isso muito mais dinheiro. Afinal de contas, ela vai dar mais shows, mais entrevistas, vai ser mais convidada para programas e por aí vai. Muito bem. Só que o ser não consegue, repito e reafirmo, apesar de toda a sua tolerância e capacidade intelectual, ver adiante. Ela não consegue ver adiante. Ela não consegue enxergar que agride a mim como seu próximo, mais próximo, e que eu, que sou o último nesta corda, não mereço esse desrespeito todo que essa quadrúpede energúmena, ora intitulada Daniela Mercury, submete aos outros, apenas porque esses outros não aceitam determinadas posturas que essa artista, entre aspas, acha que sejam posturas adequadas, porque, pelo seu ponto de vista, são adequadas a si mesma. Bom, é interessante notar também que eu nunca vi a Daniela ou qualquer um desses moralistas intelectuais, entre aspas, policiais daquilo que pode ou não ser aceitável a uma cultura, porque eles se intitulam os policiais, do que é aceitável a cultura. Mas eu nunca vi eles indo, como eu falei antes, brincar com a figura do Kim Jong-un, do Maduro, do Fidel Castro, ou do Raul Castro, ou do Evo Morales, ou algumas figuras de alguns países totalitários, claro. Eu não estou falando para ela vir brincar aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, porque, claro, brincar no Brasil e nos Estados Unidos, isso é mamão com açúcar, minha nega. Você não percebeu ainda? Brincar com a cultura católica, com a religião católica, com a cultura católica, com a religião, com a cultura brasileira, com a cultura americana, isso é mamão com açúcar, isso é coisa para criança. Cara, seja pelo menos, então, uma verdadeira artista e vai lutar lá nos países árabes, por exemplo, ou mesmo lá na Coreia do Norte, ou lá na Venezuela, em Cuba, ou mesmo lá na Bolívia, vai lá brincar com essas outras figuras, vamos ver, até que... Ah, lá na Rússia, parece que umas feministas tentaram brincar na Rússia. Eu gostaria de ver você ir brincar na Rússia, viu, Daniela? ficaria assim, fantástico, porque parece que lá na Rússia, eles têm um jeito, assim, bastante interessante de colocar na cabeça do... do... do brincalhão, aquilo que eles pensam. Eu vi até uma menina que ela estava reclamando para um policial e o policial desceu-lhe a lenha no meio da rua, mas assim, porrada mesmo. Não era nada assim como aqui no Brasil, que os policiais chegam para você, por favor, com licença, senhor, com licença, senhora, podem me apresentar seus documentos. Não lá, parece que eles já entram derrubando, detonando. Eu achei assim bastante, até um pouco... até um pouco... confesso, Daniela, um pouco abusivo, mas, sabe, mas eu acho que está de acordo, né? Se você vai brincar com a cultura deles, é claro que eles podem também, porque é uma... essa faca, ela corta tanto na ida quanto na vinda, como eu digo, é gilete, tá? Então, se você pode falar da minha cultura, ou criticar a minha camisa, ou criticar os meus atos, os meus gestos, ou mesmo criticar o meu modo de viver, ou o jeito como eu quero me postar ou me portar na sociedade, é natural que você esteja aberta a receber da mesma forma. Isso se chama democracia, liberdade de expressão, direitos de ir e vir, tá? Por exemplo, eu posso te achar uma perfeita idiota, eu não preciso te achar uma mulher sábia, uma mulher... Não, eu posso te achar apenas um objeto sexual, como você se apresenta nos palcos, aliás, porque você não se apresenta nos palcos como uma intelectual, você se apresenta nos palcos como um objeto sexual, você mostra que tem, assim, aquelas protuberâncias, aquelas coisas bonitas, coisa de uma mulher, né, madura, com a tua idade, e bonita, realmente bonita, claro, dançando do jeito que você dança, até minha avó ficaria linda, tá? com todo respeito, tá? Não é... Veja o Neymato Grosso, ele tem quase 80 anos, ele tem um corpo bonito, por quê? Porque ele dança barbaridade, então é claro que o corpo, ele demora um pouquinho pra envelhecer, um dia desse eu tava vendo uma senhora de 93 anos, ela dançava rumba como zumba, dançava zumba como ninguém, e aquele corpo dela era um corpo bonito, apesar dos 93 anos, por quê? Porque dançando daquele jeito, e dançando mesmo, não tava, ela não tava tremilicando nas pontas, não, ela tava dançando, ou seja, ela provavelmente, na juventude, foi bailarina mesmo, então, ela, aquilo, fez com que o corpo dela respondesse, apesar dos 90 anos, a altura de um corpo bonito, tá? Então, realmente, é o que você apresenta ao público, se apresenta um objeto de consumo, você, é como se você estivesse ali para ver um monte de homens se masturbando na tua frente, é exatamente o que, a impressão que dá. mas voltando ao tema, a coisa que, então, tá no seguinte, você deveria ir fazer esses moralismos intelectuais e culturais em países mais fechados, por exemplo, experimenta fazer com a figura de Maomé, tá? Eu acho que eu te desafio a você fazer isso desafiando a cultura islâmica. Será que isso não acontece porque os islâmicos vão achar artístico pendurar a sua cabeça em algum poste no meio da rua? Desprovido do corpo, claro, porque o corpo poderá estar sendo usado em algum outro ponto da cidade também como ornamento, porque teu corpo é bonito. então pode ser que os islâmicos resolvam separar o corpo da cabeça, é um hábito que eles têm, aliás, isso é cultural lá, não sei se você sabe, Daniela, mas é cultural. Em alguns lugares eles separam o corpo da cabeça daquilo que eles chamam infiel e daí eles penduram a cabeça num lugar e o corpo num outro. E isso, assim, veja, não esqueça, todos somos artistas e eu posso vê-los nesse caso também exercendo uma atividade artística, né, nós não podemos pensar, veja, nós temos que pensar pela tua ótica, então pela tua ótica a tua liberdade de expressão, então você vai brincar com a figura de Maomé. Aí pela ótica natural e louvável, né, do direito de ir e vir da liberdade de expressão e pela ótica do próprio Jean Wyllys, porque o Jean Wyllys há um tempo atrás ele falou que ninguém pode julgar o Jean Wyllys também, ele também é, ele não tem uma identificação assim, homem, né, ele é gilete, né, mas ele falou um tempo atrás, eu achei muito interessante porque isso vem bem a calhar com o que você está falando, ele falou que não se pode julgar um homem árabe que queira casar com uma criança porque isso é uma cultura do seu país, então, pela lógica, pela, né, uma ótica normal, seria até louvável daí que o árabe, ao vê-la brincando com Moisés, ele ache que separar a tua cabeça do corpo também é cultura, porque é cultura do país dele, veja lá, como eu disse anteriormente, um infiel que ousa brincar com a figura de Maomé, também pelo motivo de tratar-se da cultura daqueles homens daquele país, é bastante lógico que eles achem que podem separar teu corpo da tua cabeça, né, o que eles vão fazer com a cabeça de um lado e o corpo do outro, isso é uma coisa que não vem muito ao caso, é uma coisa assim bem, porque é cultural, entendeu, eu acho bastante lógico, não acha, Daniela? E, aliás, esquerdopatas de plantão também, né, eu acho que vocês devem opinar sobre isso, eu acho muito bonito, até porque daí sim nós estaríamos tratando a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de poder, enfim, manifestar-se cada um da forma que quer, né, por exemplo, você quer ser uma mulher-homem, né, ou homem-mulher, não interessa, ou mulher-mulher, sei lá, mas na relação que você tem é meio difícil, né, mas tudo bem, de qualquer forma, como eu disse, duas vulvas não vão encontrar meios de procriação, consequentemente, casal não é, é um par, né, aliás, não é par, par é, é, par é diferente, né, seria assim, digamos, um ajuntamento de dois seres, né, então, eu acho assim, bem lógico, bem legal, bem normal, que a gente possa, veja bem, você pode fazer o que você quer, e eu posso criticá-la da forma que eu acho coerente, assim como, lógico, se viesse, por exemplo, um homem, um árabe, e resolva se encantar com um de teus filhos e queira casar com ele, não se tratará de pedofilia, muito menos de homossexualismo, né, até porque, filho de uma mulher que casa com outra mulher, ele pode perfeitamente estar aberto a se casar, ou ele, menino, pode se casar com um homem e a menina pode se casar com uma mulher ou mesmo ser submetido a tratamento de pedófilo, né, porque está dentro desse universo, né, esse universo esquerdopata, essa maneira de ver a vida pelo espelho retrovisor, né, não é nem pelo espelho normal, vamos ver pelo espelho retrovisor, né, eu acho que fica bem legal, gente, vamos pensar aí, vamos ajudar Daniela Mercury nessa cruzada, e não somente ela, mas também esses idiotas de plantão que ficam querendo levar a figura de Cristo à qualidade de transexual e etc, até porque esses mentecaptos, eu acho que eles ainda não pensaram por essa lógica, e de repente essa lógica dá um outro ponto de vista a eles, começa a mostrar a eles que eles podem, por exemplo, não somente levar Cristo a esse patamar, mas leva também os membros da religião muçulmana, né, Maomé, por exemplo, puxa vida, vai ficar legal, Kim Jong-un, Maduro, enfim, esses, principalmente pessoas como Kim Jong-un, né, até porque Maduro também, ele corta dos dois lados, né, e aliás ele tem aí até um homem pra chamar de seu, né, então quer dizer, ele não, acho que não ficaria muito chateado de ver ser elevado a categoria de transexual, mas de qualquer forma ficaria legal, e principalmente se ela for fazer isso dentro do país fechado, não aqui no Brasil, brincar de Maomé aqui no Brasil é brincadeira, é mamão com açúcar, né, brincar com Cristo aqui no Brasil é mamão com açúcar, não dá, gente, vamos ser, vamos ser mais artista, gente, vamos, sabe, vai lá, tem, esses dias teve uma menina num país árabe que ela foi submetida à, aquela cirurgia genital que eles fazem lá, que é, tem um nome aquilo lá, não é decapitação, como é que é que corta a genitália da mulher? Como é que é o nome daquilo? A mutilação genital e daí eles cortaram e a menina sangrou até a morte. Então, eu creio que, assim, como a gente está aqui e natural que a arte em si, ela tem o intuito de melhorar o ser humano, né, então que tal ir para um país árabe, por exemplo, e mostrar uma mutilação genital no palco com uma menina morrendo, indo até a morte, para a gente ver o que que os muçulmanos, o que que os árabes, o que que aqueles extremistas árabes vão dizer de tal atitude, né, daí fazer isso, mas lá, não aqui no Brasil, fazer isso aqui no Brasil, é, sabe, até porque aqui, poxa vida, nem tem esse tipo de cultura, né, mas temos que ir lá, fazer isso lá, né, aqui pra que, você quer brigar com quem, poxa vida, Daniela, brigar com gente menor que você, Daniela, cresce um pouco, filha, você tem mais estatura, você já tem estatura para brigar com gente grande, sabe, você já pode, né, poxa vida, você foi, segundo me consta, você foi uma, é, uma representante da Unicef, Daniela Mercury, então eu acho que você tem estatura, assim, para ir brigar num país africano, onde a cultura muçulmana é muito forte, e daí ali você pode fazer, assim, toda essa arte linda que você faz, né, e, aliás, você vai mostrar teu corpo lá também, imagine, porque lá funciona diferente, sabe, lá não é que nem aqui, aqui os homens até meio que se contém, né, lá eles, alguns não se contém muito não, sabe, quando a mulher aparece pelada no meio da rua, barbaridade, parece que eles ficam meio malucos, sabe, e você como gosta de andar assim, com essas roupinhas tua, né, bem, mostrando toda a tua voluptuosidade, eu diria, assim, que fica mais adequado para um, um lupanar, né, mas de qualquer forma eu devo admitir, nosso país admite isso, então, eu vejo como normal, agora lá eles vão ver que, eles vão dizer que o teu lugar é dentro de um prostíbulo, não tenha dúvida, tá, um grande abraço a todos, gente, me ajudem a divulgar isso, vamos fazer com que isso chegue aos ouvidos da, Daniela Mercury, e de outros aí, dessa, dessa cambada intelectual, loide, metida, a inteligente que temos no Brasil, que ainda não perceberam o quanto nós, que somos conservadores, podemos ter nossas lógicas também, né, um grande abraço a todos, Deus abençoe, e que Deus proteja, nos guarde, nos liberte, nos restaure, nos em nome de Jesus, amém e amém, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém.